Olá amigos e amigas do entorno, Lusiania, Valparaíso, Novo Gama, Formosa, Planaltina, Santo Antônio, Águas Lindas, Cristalina e Cidade Ocidental. Estou aqui para pedir o seu voto para ter o privilégio de continuar trabalhando por você e por nossa região. Sou grato pelo tratamento que sempre recebo em cada um desses municípios. Quero fazer muito mais por estas e outras cidades da região. Jovem Air 1414. Jovem Air 1414.